Fala folgados, aqui é o Folcão, mais o Vamos Jogar Stardew Valley, no episódio passado nós entramos finalmente na primavera, podemos plantar coisas agora e ganhar dinheiro, etc e tal, pelo menos mais dinheiro do que eu já ganhava, eu ainda tô ganhando pouco, mas enfim, logo nós colheremos o que nós plantamos no episódio passado e ficaremos ricos, enfim, vamos continuar então a nossa aventura, primeiramente assistindo aqui o nosso canal de previsão do tempo, pra amanhã será dia claro e ensolarado, evidente, os espíritos estão sussurrando, estão muito felizes hoje, eles foram possíveis para encher todos de sorte, que beleza, vivendo da terra, então vamos lá, peixe do dia, enguia, as enguias podem ser capturadas no seno durante a primavera e outono em tardes chuvosas, olha só, nós estamos na primavera, vamos ver se a gente precisa de enguia aqui, será que a gente precisa de enguia? Vamos ver se nós precisamos de enguia, eu não sei se precisamos de enguia, precisamos de uma enguia, olha só que beleza, e vocês também falaram nos comentários que tem uma lojinha que aparece de sexta e domingo ao lado esquerdo do mapa, enfim, que vende peixes e outras coisas, pra gente dar uma olhada lá futuramente, enfim, depois eu dou uma olhada, tá? Vocês também falaram que eu esqueci de colocar um fertilizante em algum lugar aqui, eu não lembro muito bem agora, mas eu tô achando que foi por aqui, cara, quase certeza que eu esqueci, né? E vocês tiraram o sarro de mim, ah, você esqueceu, enfim, então vamos, antes da gente comprar o nosso amuleto, né? O nosso pendante, o nosso, enfim, o colar que faz a gente poder casar, eu quero fazer carinho nos animais, quanto ovo, caracoles, quantos ovos minhas caras, amigas, vocês estão felizes comigo hoje? Elas estavam bravas comigo porque elas estavam sem comer, né? Dá licença aqui, com licença, muito bom, opa, já que eu fiz carinho nela, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, peguei palha, peguei, vocês não comeram tudo não? Caramba, que esquisito, vambora então, agora nas vaquinhas, pegamos todos os ovos, excelente, tem algumas coisinhas pra colocar no centro comunitário também, um, dois, três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, muito bom, agora vamos coletar o nosso leite, com licença, você vai dar leite, fera da mãe, Clotilde, não tem leite agora, como assim? Eles dão leite um dia sim, um dia não, se eu não me engano, né? Você, ah, você tem leite, eu tinha clicado na vaca de novo, por isso que não deu certo, leite de cabra, nós temos que entregar um leite de cabra também lá, lararim, beleza, quatro leite de cabra, puxa vida, deixa um leite aqui então, separa aqui, junto com o queijo, beleza, vamos separar um ovo também, que eu acho que a gente não colocou um ovo lá ainda, né? Vamos conferir? Caramba, sempre conferindo, dessa vez, nesse ano, nós vamos completar tudo, falando sério, tudo, eu quero completar tudo, não é possível, cara, demorar dois anos pra completar as coisas? Eu quero completar, inclusive, no começo agora do ano, não quero nem saber, aquário não, é aqui, o que a gente precisa, cadê o caramba? Não, não é copa, é na copa então, tá legal, caramba, a gente não levou nem o queijo normal ainda, tá, o queijo normal, certo, o queijo de cabra, beleza, ovo, aqui por enquanto não, tá, a gente precisa de um ovo e um leite, tá bem, dá pra colocar lá, beleza, excelente, vamos colocar então aqui, um ovo tá certo já, Agora a gente tem que fazer um queijinho, né, vamos fazer um queijinho, beleza, um, dois, três, quatro, opa, elas tão me dando leite porcaria agora, hein, por que que elas tão me dando leite porcaria? Poxa vida, vamos lá, um, dois, um, dois, sobrou ainda, mas beleza, vamos dar uma olhadinha na caverna aqui, antes da gente descer lá, na praia, larari, oh, temos nossos cogumelos do dia, que beleza, Tem cogumelo do dia em todos os jogos, né, tem no Skyrim, tem no Nioh, tem aqui no Stardew Valley, tem, tinha também no, no The Witcher, onde mais tem cogumelo do dia? Vários jogos, né, cogumelo é um negócio bem, bem, bem comum, cadê o, cadê o Hector pra fazer carinho nele? O Hector sumiu, enfim, bom, vamos então fazer o seguinte, vamos conversar com a Hayley agora, E de lá nós vamos para a praia, comprar esse tal amuleto, que eu não sei nem quanto custa, só falta chegar lá, é 15 mil, eu tenho 14.236, vou ficar bem irritado se for 15 mil, cara, sério mesmo Vamos conversar com a minha gostosa, com a peita, oh, a delícia, oh, a Hayley, que não deve ter saído de casa hoje, afinal de contas está, né, chovendo E no episódio passado nós tivemos várias cenas com a Leia, né, ajudamos ela a pegar uma fruta e tal, e ela fez um negócio de arte lá Eu cozinhei o jantar da noite passada, e até que ficou bom, beleza, muito bom, bom que você aprenda mesmo, afinal de contas você vai cozinhar, hein, mas que bagunça que fiz na cozinha Beleza, vamos ver, um coraçãozinho, já demos dois, tá, já demos dois presentes, não tem mais o que fazer aqui, então tchau, Hayley Poxa vida, gostaria de ficar aqui com você, aconchegado, nessa chuvinha boa, em sua cama, como da última vez Foi muito bom, enfim, opa, vamos coletar essa porcaria, nós precisamos também coletar outra plantinha, que é pra colocar no centro comunitário, é tipo um, uma BT Opa, na chuva mesmo, Hayley, você estava na sua casa agora, você teletransportou pra cá Beleza, oi, o que você está fazendo aqui, por que você está com essa cara de triste, foi um rápido, vem aqui Oh, estou indo O meu bracelete sumiu, eu sei que estava com ele quando eu cheguei aqui, poxa vida, seu bracelete, mas era importante Mas agora ele sumiu e eu não consigo encontrá-lo em lugar nenhum, poxa vida, Hayley Eu posso procurar, que tal? Nunca vou achar outro igual, relaxa, eu compro outro pra você, não, sinto muito Ah, talvez ele apareça em outra costa, não posso nem pensar nele no fundo do oceano Tá legal Sinto muito, bisavó, ou, tenho valor sentimental, perdi o seu precioso bracelete, por favor, me perdoe, não Não vai ficar assim, Hayley Será que ele está por perto? Ah, o jogo, o que é que eu acho esse bracelete? Certeza, já estou vendo daqui, já estou vendo daqui, não é óbvio, né? Beleza, achamos o bracelete Que beleza, ela vai me amar agora Poxa vida Uou, ela ficou azul de repente, o que é isso? Este é, olha só a carinha dela, com os olhos lacrimejando, que linda Esse é, sim, eu achei o colar Você encontrou Opa Muito obrigada, Fô, você salvou minha vida Olha só, que legal Uau Ela está me abraçando e está tímida Já gostei mais dessa cena do que a cena da Leia Ela fez uma exposição de arte Ah, obrigado, Fô, o Fô me incendivou Grande merda Grande boss, enfim Depois eu peguei uma maçã, uma fruta para ela Ela me agradeceu e não fez mais nada Poxa vida, a Healy me abraçou Eu ajudei ela a achar um bracelete que tem sentimento Para ela, um valor sentimental Do bisavô Bisavó dela, né? Da bisavó dela Enfim Muito legal isso Não vou esquecer o que fez por mim Tá bom Caramba, muito legal Já gostei, gostei mais dessa cena Porque nós chegamos bem pertos Um do outro Enfim Senti que eu realmente ajudei ela Não é só pegar uma fruta na árvore, né? Não, eu achei O amuleto, o bracelete O bracelete Da bisavó dela Que realmente tem um valor Muito sentimental E tem Será que é esse cara que vende as coisas para mim aqui? Velho marinheiro Ah, dá pra ver nos seus olhos Nos seus olhos Ah, tá Estão fazendo como se ele fosse do interior Ah, dá pra ver nos seus olhos Você tá gostando de alguém Pois tô vendendo um pingente de sereia Dá ele pra quem você goste E a pessoa vai ficar caidinha Caramba, que ridículo Por que ele não traduziu normal, cara? Sério É lógico que a pessoa que é bem do interior lá Dos Estados Unidos Ele tem um sotaque É, digamos assim Texano Só que não Eles não falam errado É só um sotaque Não, não ficou legal Não gostei Deve ser a tradução correta Tá Comprar Cinco mil euros Eu achei que fosse quinze Pingente de sereia Uau Ah, vamos escolher uma sereia Para ficar com a gente Para o resto da vida Então é isso Ganhamos um coraçãozinho Carreira e ir por causa disso daí Não Ah, não tem problema Não tem problemas Compramos então Isto Cadê? O Pingente Cadê o pingente? Tá aqui no inventário Beleza Beleza Agora o que daria pra fazer É colocar aquelas coisas No centro comunitário Só que também A gente pode sair em busca Do que tá faltando aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa planta esquisita Que eu não sei o que é Na copa Não, não é copa É sala de artesanato Aqui ó Essa Esse negócio branco Que tem um Essa bolinha branca Que parece um Um abacaxi branco Enfim Que tem um Parece o cabelo Daquele cara do Simpsons Aquele assassino Que fica atrás do Bart Esqueci o nome agora Enfim Ah O que nós temos aqui Lembrando que tem também Uh E esse cara quente Eu também preciso Calma Como que é? Eu falei E esse cara quente É que o nome dele é quente Enfim Esse cara novato Que chegou na cidade Bem esquisito Na verdade ele era novato Ele tava viajando Mas eu quero descobrir Um pouco mais sobre ele Depois Ele parece ser um ex-militar Quem sabe Bom Já que a gente tá aqui Vamos colocar algumas coisinhas No centro comunitário Então Só que eu preciso correr atrás Daquela Daquela planta Eu não sei onde ela Pode estar Não sei onde a gente pode Colher ela No boletim não É aqui ó Vamos ver É aqui Que é a copa É aqui Copa Bom A gente já tá aqui Então coloca O queijo O ovo não Beleza Aqui Cadê o ovo? Tá aqui ó Coloca um ovinho de pata É ovinho de pata Que tava escrito mesmo? Uma impressão minha Ah O leite de cabra Tem que ser um leite de cabra Grande Puxa vida Tá Então esse aqui não adianta Porcaria Tá legal Então é lá embaixo agora Vamos colocar Aqui na sala de artesanato Beleza Sala de artesanato Nós Já colocamos isso daqui Mas a gente não tem o dandelion Temos também Então eu preciso Eu preciso de Caramba Eu confundi Eu achei que eu precisava Dessa planta aqui E dessa Mas não Eu preciso das outras duas Eu preciso daquele negócio Que parece um abacaxi E aquela bolinha branca Que tem o Um penteado esquisito Enfim Então tá Se eu não me engano Eu peguei no episódio passado E eu vendi Aquele Aquele abacaxi Que negócio que parece um abacaxi Cacilda Eu não acredito nisso Cara Bom a gente vai atrás A gente vai atrás Nessa porcaria Daí não Então tá Vamos para o sul Eu preciso também Pegar essas porcarias Aqui né Dos covos Eu preciso voltar A jogar no mouse E no teclado Eu acho que eu vou fazer isso Agora Com licença Deixa eu colocar o mão No controle aqui na mesa Beleza Excelente Vamos jogar de mal Uou Mais Opa Como assim Oi Eu sabia que você Caramba Elas tão tentando Me conquistar A Leia tá tentando Me conquistar De qualquer jeito Essa é a terceira cena Já Oi Eu sabia que você Passaria por aqui Hoje Elas tão pressentindo Que eu estou dando Em cima de outra Você sabia que eu Passaria por aqui Por como Então Organizei uma surpresa Uh Que beleza É um pequeno piquenique Para nós Uau Muito bom Eu estava com fome mesmo Uma salada de vegetais Com meus temperos especiais Olha Eu não sou vegetariano Não tá Eu gosto muito De carne Uma salada fresca Feita de verduras Que colhi aqui na floresta Isso pra mim É uma bandeira Muito vermelha Tá Você que vai cozinhar Em casa Você só gosta de legumes Eu vou acabar Tanto que comer Você não vai fazer carne Pra mim Se eu quiser carne Eu vou ter que fazer Só que daí eu trabalho Muito no sítio Fico o dia inteiro Fazendo as coisas E eu não tenho tempo Pra chegar em casa E cozinhar E você não vai fazer carne Pra mim Isso é uma bandeira Muito vermelha Leia Tá É Enfim Eu vou comer Mas Uh Fou Opa Ela está Envergonhada Oi Pode falar minha cara Só quero agradecer Por me ajudar a avançar No meu objetivo De ser uma verdadeira artista Muito bom Opa Opa Ela Me beijou A voz distante Ora 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 O que temos aqui Quem que é esse Inves Quem que é esse Kel Quem que é esse otário E aí cara Beleza O que diabos Você está fazendo aqui Nadir Você não Como que é Você não me viu Na mostra de artes Vim da cidade Desuzou até aqui Para ver as suas esculturas E para levar você Comigo Nadir Nadir É o seu nome Cara Ela chamou você De Kel Mas o seu nome É Nadir Caracoles Meu amigo Seu nome É Nadir Ai Tá bom Quero Que as coisas Voltem a ser Como eram Sinto sua falta Mozinho Eca Não me chame assim Cara A gente acabou De se beijar Meu amigo Você não se toca Não rapaz Olha que eu tenho Uma espada Posso arrancar Sua cabeça agora Se eu quiser Você nunca apoiou A minha arte E agora que consigo Um pouco de fama Eu me quero de volta Você me dá nojo Ei Vem aqui Rapaz Não acredito Eu vou poder fazer Isso mesmo Socar Kel É lógico Mas não tem Outra escolha Aqui no meio Tentar conversar Que mané Tentar conversar Tá me chamando De mago Filha da mãe Sou cara Cara do Kel Vai lá Toma Seu porcaria Meu Deus Se você simpatizar Por ele Eu tô fora Bem Ele está bem Mas isso foi muito Violento Vamos sair daqui Eu acho que Kel Não vai mais nos incomodar Outra bandeira vermelha Vamos procurar Por um Lugar É Por um lugar mais Reservado Um lugar mais reservado Desta vez Opa Que beleza Pegamos a leia Caracolos Pegamos a leia Pogados Poxa vida Do nada Realmente Ela está Querendo Ela está Piscando Está piscando Porque Foi duas cenas No episódio passado E uma terceira agora Daqui a pouco Vai ter cena Todas as horas Poxa vida Ela está realmente Gamada em mim Fiquei de cara agora Eu não sei Não sei ainda Porque Poxa vida Ela não gosta de violência E naquele caso Ali merecia Vamos dizer a verdade Vamos dizer a verdade Merecia Pega esse negócio aqui Que a gente estava precisando Raiz forte Isso mesmo Pegamos uma Tá Mas e agora Cadê a outra Deve ter algum Por aqui Daquela outra planta Que é uma bolinha Branca Com Novamente Parece Penteado daquele assassino Que vai atrás do Bart No Simpsons Só que com cor diferente Que descrição Que bela descrição Poxa vida Não tem nada a ver Mas enfim Caramba Eu não estou vendo Por aqui Tem o gato Que vende chapéus Por que não Na verdade Não se pergunta por que Se pergunta por que não Por que não Vamos colocar um gato Vendendo chapéus No jogo Porque faz sentido Demais Opa Eu estou achando Que Cebolinha Não Não estou achando Nada Não tem nada a ver Com o que eu queria Isso aqui Mas por que Alguém ia plantar Cebolinha Aqui Ao sul da cidade Bom Eu estou invadindo A horta de alguém Aqui Opa Tem caules Tem caules ali na frente Caules Que se movem A gente precisa também Achar a chave Dessa porcaria aqui Um dia está trancado Ainda Eu não sei quem dá Pelo que vocês me falaram É o cara da biblioteca Que me dá Essa chave Depois de Eu doar Muita coisa pro museu Na verdade Eu já fiz isso A gente doou Praticamente Quase o museu inteiro Lá E eu não estou achando Essa planta Hoje eu acho que Não vai ter Essa planta aqui Pra gente Sério Então tá A Leia realmente Olha Falar pra você Leia Leia Nós pegamos a Leia Não acredito nisso ainda Enfim Vocês viram Ela que veio Pra cima de mim Você acha que eu vou negar Um beijo Tá doido Tá me achando Um cara de mago Fela da mãe Bom Então essa plantinha Não vai estar por aqui Hoje Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou limpar Aqui o nosso sítio Olha só quanta porcaria Que tem aqui Olha a zona Que está Deixa eu primeiro Guardar os queijos Lembrando que eu preciso De um Pra levar lá Beleza Isso daqui A gente pode colocar Agora Que é o leite Beleza Porque a gente não tem Leite grande ainda Beleza Vamos colocar aqui Opa não Não é pra você comer o ovo Não cara Tem mais algum ovo Aqui pra colocar Não Não Beleza Então tá Vamos dar uma limpada Aqui nessa porcaria Eu acho que eu vou tirar Toda essa cerca também Enfim Vamos lá Vamos começar pelos matos Que está muito cheio De mato aqui Lari Bom Dei uma limpada boa aqui Não limpei esse mato Porque eu percebi Que o meu silo ali Ele está cheio Então eu não quero desperdiçar Porque esse mato É meio Meio ruim de juntar Então eu vou esperar amanhã Quando eu tiver que alimentar As galinhas Vou pegar Tirar todo O feno Que está no silo E transformar isso aqui Em feno Larari Larari Uh Tá ficando tarde É uma hora da Caramba Eu nem vi o horário pra salva Vamos embora Vamos embora Corre 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 Vamos dormir Eu tenho que fazer carinho No Hector ainda Uh Tem coisa pra pegar aqui Coisa pra vender Meu Deus do céu Caramba Como que eu esqueci Esqueci completamente Não Vamos lá A gente consegue vender A gente consegue vender E dormir Vai Vai Meia hora Meia hora só Foi Ai caramba Agora foi meia hora Meia hora Vai Esse aqui Um Dois Deixa um queijo Um queijo a gente já colocou lá Eu nem lembro Não Já colocamos né Vende todas essas porcarias Isso aqui não Vende Não Isso aqui não Volta 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 Vende o lagostim Eu peguei um covo Caramba Não era pra pegar o covo Vende essa lesma Beleza Coloca aqui agora Quem sabe Isso aqui Vamos lá Coloca aqui Nessa parte Eu acho que o controle É melhor Pra controlar Cadê Tem mais porcaria Tem dois jornais aqui Beleza Vamos lá Vambora 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 Vamos dormir Cadê o Hector O Hector sumiu Cara Meu gato sumiu Vamos dormir Agora sim Dormi por hoje Quanto? 5.330 Muito bueno 5 Dia 5 da primavera Eu preciso colocar O meu negocinho de abelhas Né Eu preciso criar Seivas de árvores Eu preciso plantar Cara não tem tanta coisa Pra fazer Eu não sei nem por onde começar Pra falar a verdade Vamos dar uma olhada Previsão do tempo Eu preciso me organizar Particularmente nublado Com brisa leve Beleza Evidente Hoje Estão te odiando Muito Estão muito aborrecidos Hoje Eles foram o possível Pra dificultar a sua vida Que beleza Como sempre Nada de anormal Então Nada de anormal Mesmo Tá Vamos organizar aqui Colocar algumas porcarias Nos baús Tá legal O que eu posso colocar Eu não tinha vendido Eu achei que eu tinha vendido Todas as lesmas Caramba Coloca isso daqui Aqui Vamos colocar Essas porcarias Aqui Aqui também Isso aqui A gente vai colocar No centro comunitário Centro comunitário Não Centro comunitário Não Volta pra cá Isso aqui A gente pode guardar Cadê A gente pode guardar Isso daqui Junto Com Cadê Isso aqui Com os cogumelos Que são aleatórios Isso aqui vai Junto aqui Na madeira Muito bom Isso aqui deixa Não Não Aqui também tem que guardar O carvão O geodo Deixa que a gente pode abrir O resto a gente vai vender Cadê a porcaria Cadê o Hector Tá ali Beleza Beleza Hector Precisamos comprar Comprar porcos também Cacilda Tem tanta coisa pra fazer Só que agora Eu não sei se eu compro Outro celeiro Com O porco diferente Tipo Um lugar diferente Porque senão vai ficar Muito animal aqui né E se eu colocar tipo Porquinho pra cá ó Eu acho que fica legal hein Só que eu não tenho Madeira o suficiente Pra isso eu preciso pegar Madeira Então a gente vai fazer isso Então eu preciso criar Outro celeiro Porque senão fica Vaca, cabra, porco Tudo no mesmo lugar É muita coisa Muita coisa mesmo Pra minha cabeça Né Ou será que eu coloco Tudo junto Eu não sei O que vocês acham Coloca nos comentários Por favor Que eu não faço a mínima Ideia mesmo Tá legal Vamos então Já não tem mais nada Pra fazer aqui O que aconteceu aqui Caramba Olha só Faltou Um lugarzinho aqui Era esse lugarzinho Que vocês falaram Que tava faltando Tem mais algum aqui Cacilda Agora deixa Não vou plantar nada ali Que se dane Que se exploda Que se exploda Vamos então agora Ver se a gente consegue Achar Aquela planta Que eu preciso Pra completar a copa Vamos ver aqui Também colocar o covo Que eu peguei Aleatoriamente aqui Nada a ver Vamos colocar o covo aqui Beleza Depois nós vamos coletar Essas árvores Eu vou plantar Algumas árvores também Pra tirar a seiva Eu preciso colocar O meu apiário É apiário que fala né Aquele negocinho De abelhas Eu acho que é apiário Bom Deixa eu ver se eu consigo Achar aquela porcaria Tá Larari Não achei aquele legume Ou planta Que a gente precisa Infelizmente Mas vocês falaram Que de sexta Ou domingo Tem uma loja Que aparece aqui do nada Que vende Umas coisas interessantes Eu acho que eu conheço Essa loja já Vocês falaram Como se eu nunca tivesse visto Tá aqui ó Essa aqui mesmo Olá minha cara Tudo bem com você Enguia A gente tá precisando De uma enguia Comprei Beleza Bem que vocês falaram Meus que vende Coisas aí Que podem nos ajudar Coco Beleza Coco Não Eu pego lá no deserto Não tem problema Seiva Conjunto de pilhas 2500 Caracoles Tulipa Pra que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Com a tulipa Espaguete Tá semente rara Colha no outono Demora Tomar banho Beleza Bom pegamos em guia Beleza Vamos aproveitar Então pegar madeira de lei Aqui também né Vamos pegar a madeira Caramba Sai da frente Filha da mãe Pegar a madeira de lei Depois vamos conversar Com a Hayley Poxa vida Dá até um peso Na consciência agora né Porque a lei Realmente Veio com tudo Pra cima da gente né Veio com tudo Mesmo Mesmo Enfim Vamos lá Vamos coletar Quanto que dá mesmo Por dia Acho que é 12 né Ou 20 Não lembro Não lembro agora Vamos ver Agora né Depois que a gente Coletar tudo 4 6 O filho da mãe Caramba Tá vendo que eu sou Muito mais forte Que você Não me ataque Seu maldito Olha aqui Olha quanta raiz forte Podia ter aquela Que a gente precisa né Mas não tô achando Até agora Caramba Mais raiz forte aqui Essa estátua Do velho mestre É muito esquisita né É meio bizarro Meio bizarro Até um pouco de Medo não Receio Um pequeno receio Eu não tenho medo Afinal de contas Eu sou um bravo guerreiro No caso Fazendeiro Sitiante Sitiante né Enfim 12 Foi o que eu pensei 12 madeiras de lei Até agora não usei pra nada Não vou usar pra fazer Cerca porque É muito difícil De pegar essa porcaria Imagina fazer cerca inteira Com esse negócio Vai demorar 2 anos No décimo ano do jogo Eu consigo fazer Com madeira de lei Tem alguma cerca Que não acaba nunca Por favor Coloca nos comentários Cara Eu não consigo passar aqui Meu amigo Tá muito zoado o lugar E aí minha cara Você até que é Você até que é bonitinha Por que eu comprei Essa porcaria aqui Cacilda Fertiliza... Toma Comprei sem querer Me distraí com a sua beleza Enfim Vamos então conversar Agora com a Leia né Que Leia Não A Cahili Com pouco de peso Na consciência A Leia está conseguindo Quem sabe me conquistar Ou a gente pode também Comprar porcos Vamos ver quanto custa Um porco Comprar animais A descrição dele Fica na minha frente Sério mesmo Ovilha Poxa vida Dá pra fazer ovilha Esses porcos São treinados Para encontrar 16 mil Cada porco Caramba É um porco de ouro Marny Que porco mais caro É esse minha cara Poxa vida Tá O porco então Deixa pra depois Não tem como a gente Fazer um porco agora Ou comprar um porco Fazer um porco Não tem como a gente Fazer um porco né A não ser que você Faça frito É Cozido Né Enfim Agora faz Criar um porco Enfim Cadê a Healy Cadê Cadê a Healy Emily Cadê a Healy A primavera Tá bom Não me interessa O que você fala Não me interessa Não me interessa O que você diz Só me interessa Os peitos Da sua Da sua Da É Bom Eu não achei aquela planta Não achei Puxa vida Bom Vamos no centro comunitário De qualquer forma Geralmente ela fica ali Perto do centro comunitário Ou na praia Se eu não me engano Healy Cadê você Healy Ah Olá Minha linda Tudo bem Preciso encontrar Um passatempo Além de comprar Boa ideia Boa ideia Decidi que quero expandir Meus horizontes Talvez eu aprenda A tocar mini harpa Pode ser É um Mini harpa Que tal um violão Acho que é melhor Mais interessante Do que uma mini harpa Mini harpa Eu nem sabia que Seria um instrumento Enfim É Enfim Toca o que você quiser Toca Toca no meu Vamos Colocar aqui as coisas Então Eu tenho bastante coisa Para colocar aqui Caramba Aqui Podemos colocar a raiz forte Excelente Só falta agora O alho poró Alho poró Será que eu não tenho Que plantar esse negócio De alho Tô achando que a gente Não coleta isso daqui Tô achando que a gente Compra Alho poró Será Não tenho certeza agora De verdade Tá Aqui não tem mais nada Para pôr Vamos então Aqui na copa Será que tem coisa Para pôr aqui Acho que não tem coisa Para pôr aqui também Tem Lógico que tem Queijo O que mais Geleia Mel Damasco Laranja Beleza Nada que eu tenho Mais alguma coisa aqui Não Aqui a gente não tem ainda Mas eu já estou plantando Logo logo Nós teremos Aqui Nada Beleza Então vamos lá agora No boletim Que eu sei No aquário antes Para colocar em guia No boletim Eu acho que tem alguma coisa Para colocar também Cadê o aquário Cadê Em guia Muito bom Ahá Só falta esse Picão É um peixe Acho que eu não estou Afim de pescar Não Negócio de picão Verde Esquisito Esquisito demais Aqui não tem nada Para a gente colocar Eu tenho uma pena Que tem que colocar aqui Caramba Eu vendi a pena Eu estou achando Que eu vendi a pena Eu guardei essa pena Eu não lembro agora Caramba Não lembro mesmo Maçã A gente tem que plantar Tanta coisa Tanta coisa Cacilda É muita coisa Para plantar Como se a gente acha Esse alho poró Em algum lugar Aqui em cima Perto da casa Do Linus Vou dar uma averiguada Aqui E já volto Olha só Na beira Do final do mundo Nós achamos O alho poró Perto da guilda Isso aqui A gente constrói Alguma coisa Olha quanto Quanto minério Ali Caramba Estou achando Que isso daqui É pelo centro comunitário Que a gente conserta Tenho quase certeza Achamos então O alho poró Vamos passar Lá Mais alguma coisa aqui Não Passar Então no centro comunitário Para entregar Essa porcaria E eu acho que assim Completa Um pacote Da copa Não é da copa Da sala de artesanato Ou da copa Eu não lembro muito bem Qual dos dois é agora Mas enfim Vamos descer aqui Então Ai Cacilda Eu preciso colocar O meu apiário Falando novamente Eu acho que vou fazer isso Logo quando a gente chegar No nosso sítio Eu quero até criar mais Para criar bastante mel Deixa eu ver O que a gente precisa aqui Cadê Isso aqui faz o que Gerador de sementes Não me interessa Tear Para fazer Lã A gente vai precisar Infelizmente Alcatrão de pinha E pinho aliás É o que a gente precisa Transformar lã cruma Em roupas finas Não Na verdade não Eu não quero isso Gerador de óleo Cês de minhocas Aqui ó Apiário O que caramba Xarope de ácer Onde que eu acho isso Madeira Carvão Barra de ferro Bom Tudo isso é fácil De achar Só que né Barril Põe uma fruta vegetal Transforma uma bebida Isso é muito legal Muito legal Mas resina de carvalho Para isso a gente precisa Coletar as coisas Nas árvores Então eu preciso saber Como que coleta as coisas Nas árvores Que eu não sei Eu não sei mesmo Tem alguma coisa Que a gente coloca Aqui nas árvores Quem sabe Torneirinha Hum Ponha em um ácer Carvalho Ou pinheiro Espere O reservatório encheira Tá Então um ácer Um carvalho E pinheiro São três espécies De árvores Que a gente tem só Será possível Prensa de gosmas Comprime Cem pedaços De gosmas É um milagre científico Ahn Tá bom Interessante Prensador de gosmas Que é aquele negócio Que a gente pega Quando a gente mata Aquele Aquela gelatininha né Se eu não me engano Não sei Enfim A gente tava indo No centro comunitário Eu já perdi ele De raciocínio aqui Conversando com vocês E vendo o negócio De abelhas Ahn Nós precisamos Criar abelhas Porque abelhas Fazem muito bem Pro meio ambiente Mas muito bem mesmo Sem as abelhas A gente estaria ferrado Nesse mundo Ahn Onde que a gente coloca Essa coisa aqui Cadê É lá na Eu não sei se é na copa Ou se é Aqui na sala de artesanato Eu acho que é na copa E a copa é aqui Tá Ahn Aqui não Aqui também não Aqui também não Aqui também Então não é na copa É na sala de artesanato Ai porcaria Caramba Isso é nunca certo Né Beleza Esse a gente vai terminar Então agora Filha da mãe Toma Embrulho terminado Reparo da ponte Se a gente terminar tudo Né Obviamente Semente Semente de primavera Muito bom 30 Tá legal Pode ser que eu plante Pode ser que eu não plante Conjunto De construção Isso aqui dá pra gente colocar aqui Caramba A gente pode terminar isso aqui agora Vamos terminar isso aqui agora Agora fiquei curioso Fiquei muito curioso Tá falando que vai Consertar uma ponte pra gente E agora nesse exato momento Eu estou enfiando o dedo Bem profundamente Em meu nariz Estou coçando Peço perdão pra vocês já Tá Eu acho que eu não precisaria Ter descrito Ter Ter descrito isso pra vocês Descrito Essa palavra existe Descrito ou descrevida Não Descrito eu acho Né Enfim Eu não precisava ter falado isso Pra vocês Vamos resumir Deixar mais fácil Mas é que começou a coçar demais Caramba Demais Uou Cacilda Tá coçando ainda Tá legal Vamos ver se a gente tem madeira o suficiente Então a gente precisa de Duas madeiras de 99 99 pedras E 10 Madeiras de lei Eu acho que é isso Eu não sei Quanta madeira de lei eu tenho aqui Nós já temos tudo Eu não preciso coletar nada Vambora Vamos embora Larari Nós vamos consertar Uma tal de ponte Que eu não sei aonde fica Talvez seja aquela Que a gente acabou de ver Que tava cheio de minérios Depois Né Pode ser que sim Aonde que era isso No centro comunitário Tá bom Vamos voltar no centro comunitário Então eu já ia pegar o carrinho aqui Pra Ir mais rápido Mas Eu acho que não adianta Porque o centro comunitário Fica aqui bem perto E realmente eu tô precisando de um cavalo Nós vamos fazer também um estábulo O mais rápido possível Caramba Eu quero um cavalo Afinal de contas Eu sou Eu serei um fazendeiro Você não é um fazendeiro Se você não anda a cavalo Não adianta Não adianta Ah Eu tenho 50 mil cabeças de gado Você não anda a cavalo Você é um lixo Nada a ver Mas tá bom Aonde a gente coloca aqui Na sala de artesanato Beleza Vamos completar mais uma parte Aqui do centro comunitário Mas que excelente Né cara Então tá Coloca 99 99 Caramba Como que eu Mas é o seguinte Coloca aqui 99 99 Sobrou 9 madeiras pra gente Que excelente Muito bom Haha Embrulho terminado Muito bueno Tá bom Nossa Recompensas Carvoaria Transforma 10 pedaços de madeira Em carvão Bom Uou Uou Vocês de novo Não por favor Não me Não me assassinem Ou me matem Enfim Ou abusem de mim Alguma coisa Ficaremos felizes em ajudar Afinal Esta Não é a nossa casa Uou Que legal Cara Tá E quem que vai frequentar esse lugar Eu tô consertando isso aqui pra quem Consertei esse lugar Já Consertei O cofre Consertei vários lugares E ninguém vem aqui Opa Vamos dar uma olhadinha lá O cara tá levando uma Uma estrela Olha só Ele vai colocar a terceira estrela Ah Que bonitinho Uou Uou Cara Para de me seguir Para de me seguir Sai Filha da mãe Olha só Então Nós consertamos aqui O cofre Consertamos aqui Essa Carvoaria Não sei o que é Enfim Três lugares já Então resumindo Três estrelas Sai 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 de mim Sai de mim Fela da mãe Fela da mãe Beleza Bom Então a gente vai ter que dormir Para ver o concerto da ponte acontecer Mas antes Eu quero fazer o negócio de abelhas Várias abelhas Aliás Quero construir pelo menos Quatro Ou seis Seis eu acho Melhor Só que a gente precisa de xarope De acertar Então a gente vai plantar Essa porcaria E ver qual árvore é qual Porque eu não sei qual que é qual A gente tem três tipos de sementes Eu preciso dar uma olhada lá depois Eu sei que o pinheiro Vem da pinha Pinheiro é um dos tipos Opa Temos aqui um Um diamantinho Que beleza Bom Vamos entrar aqui e dar uma olhada Já fiz carinho no Hector Hoje já Cadê Hector Com licença Está aqui Não Inhame Não é inhame Cadê Bolota Põe na sua fazenda para plantar Ah ele fala para a gente Que beleza Carvalho Isso aqui faz um ácer Eu não precisei pesquisar Que beleza Cadê Está faltando outra semente Cadê a pinha Ah está aqui Pinha Beleza Então para fazer esses xaropes A gente precisaria de bastante árvore Se a gente pegar um local aqui Só para plantar árvores Que tal aqui Aqui ia ficar legal O que essa árvore está fazendo aqui Que árvore que é Eu nem sei que árvore que é Vai para o saco Vamos então plantar Vamos ver Vamos plantar Três Não Aqui Aqui ficaria legal Uma aqui E uma aqui Duas Até aqui embaixo Quem sabe Pode ser Vamos fazer isso Quatro de cada É isso mesmo Que eu vou fazer Quatro de cada Eu não sei se é o suficiente Não sei mesmo Então tá Vamos fazer aqui Coloca Uma Duas Ah Quatro Beleza Foi Será que é melhor não fazer Seis Cara Seis De cada Não sei nem se tem espaço Vamos tentar fazer seis De cada Vai Seis Beleza Já são poucos tipos de árvore Melhor plantar bastante Caramba Então tá Aqui vai Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Muito bom Ah Semente de ácer Qual que é a próxima agora Já plantou O que a gente plantou agora Ah não Caramba A gente plantou bolotas Isso Agora a gente tem que plantar pinhas Beleza Tá certo Tá certo Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Muito bom Agora sim hein Agora ficou legal Vamos esperar elas crescerem né O único jeito a gente fazer então Um negócio de abelhas Entre outras coisas também né Tem várias outras máquinas interessantes aqui O barril por exemplo Pra fazer bebidas Poxa vida Fazer bebida Imagina Fazer minha própria cerveja Ou fazer meu vinho Isso é muito legal Isso é muito legal mesmo Enfim Vamos dormir então Tem alguma coisa pra vender aqui Se tiver a gente já coloca aqui Agora Já tem bastante coisa pra vender Várias porcarias Vende isso daqui Ah Isso aqui não As sementes não Porque a gente precisa plantar depois É bom sempre plantar várias árvores Porque a gente sempre tá precisando de madeira E eu tô precisando de madeira Urgentemente agora né A gente tá completamente sem madeira Cadê o negocinho aqui de madeira Beleza O baú de madeira está aqui Três 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 aliás Não três madeiras né Guarda As sementes Beleza Guarda essas sementes aqui Sempre vão ter uma reservinha de sementes Essas porcarias aqui também Caramba tá acabando meus espaços hein Enfim Bom Mas agora a gente vai dormir Vamos dormir E eu acho legal Toda vez que eu entro aqui Esse urso aqui Ele é feliz né Nessa pose de felicidade dele Ele e o Clóvis Sabe que ele tá feliz por causa do Clóvis Ele achou um amante Dormir por hoje Sim vamos dormir por hoje Olha Realmente é aquela ponte Que a gente viu E tem um alho poró ali agora Caramba Sempre tem um alho poró ali né Que beleza Eles consertaram então a ponte pra gente Hoje a gente não ganhou nada Enfim né Ok Dia 6 Da primavera Da primavera eu falei né Que seja Bom eu vou terminar o episódio por aqui então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Comenta Compartilha No Facebook Dá um joinha Dá um suporte no canal Jogem Para os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva Para os próximos vídeos Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário que você está assistindo E até a próxima Falou folgados Let it be E até a próxima